Música Boa tarde, bem-vindos ao Jornal da Hora. A rua do Sunset, no bairro Cerâmica, no distrito urbano da Samba, está acercada por vales e esgotos a seu aberto. Há também grandes amontoados de lixo e águas paradas. Alguns moradores já começaram a abandonar as suas casas. A administração do distrito ainda não se pronunciou. Estamos no distrito urbano da Samba, bairro da Cerâmica, mais concretamente na zona da Sunset. Os populares desta localidade reclamam em função dos amontoados de lixo, águas paradas, que pelo que percebemos, não são provocadas pela chuva. Não são provocadas pela chuva, mas sim pela boca de incêndio. E tem muitas tubagens que só mesmo a Epau pode vir desligar, porque senão vai ser sempre a mesma coisa. Este espaço, por exemplo, pertence ao senhor José dos Santos. Há muito que ele vê-se impossibilitado de fazer obras, porque existe aqui uma boca de incêndio desde a era colonial e alguns tubos de água da Epau que têm provocado grandes inundações. Tentei fazer por duas vezes tirar a água, aconselhado pela Epau, vamos fechar a válvula, você tira a água, eu tiro a água, eles abrem a válvula, o problema está aqui. Não sei se este é o nosso destino, virem fechar a válvula, a pessoa responsável fecha a válvula, eu tiro a água e depois a água vem. Aqui, vários moradores abandonaram já as suas residências. Outro grande problema é que as crianças têm este lugar como preferido para fazer mergulhos. Até as crianças viraram isso como uma piscina. As crianças se atiram de um lado ao outro e é muito perigoso ver esse lixo que está aqui. De maneira que uma das crianças se atirando aqui é pronta a morrer. Então nós não queremos que isso aconteça. Moradores do bairro da Cerâmica, no Distrito Urbano da Samba, aclamam pela intervenção da administração do distrito e de outros órgãos competentes no sentido de verem resolvidos os vários problemas que assolam a comunidade. Os vendedores do mercado do Mutundo, nos arredores da cidade de Lubango, exigem a criação de melhores condições no posto médico local. Outra preocupação tem que ver com a ocorrência de assaltos constantes. Mais de 8 milhões de quanzas é o valor que o mercado arrecada mensalmente para os cofres do Estado. O governador da Uila visitou ontem o mercado para constatar o funcionamento daquele que é considerado o maior centro comercial da província. Foi uma visita surpresa ao maior mercado informal da região sul do país, com mais de 6 mil vendedores. Luiz Nunes percorreu várias zonas de vendas, onde ouviu as preocupações dos vendedores. Hoje assim vamos fazer como, o ano passado já não estudei, porque estavam a vender vaga e nós não tínhamos dinheiro para nos comprar vaga, perdi os estudos do ano passado, isso assim, mas está bom. Você também vende aqui? Sim, sou vendedora. Então como é que tem 900 lugares ali naquele mercado e vocês estão a vender lá fora? No todo. É que os clientes, alguns vêm com viaturas e alguns não estão a chegar no mercado. Mas não pode, eles têm que entrar, eles têm que entrar, não pode vender lá fora. O objetivo é de constatar o grau de organização popular no mercado do Mutundo, na cidade do Lubango. Estamos a sofrer, você tem que guardar mesmo longe o teu dinheiro. Estás a subir no táxi, o gatuno está a te acompanhar. Ainda às vezes você não dá conta, estás no meio da praça, te metem no meio, é frente, é gatuno, atrás é gatuno. Aqui no meio é gatuno, você se atrapalha a dizer que esses são gente que estão a comprar, afinal estás no meio dos gatunos. O posto médico não se faz análise, só se faz a consulta. E é o primeiro socorro que nós temos aí. Tem que te fazer análise, sair daí e ir mais de novo lá dentro. Isso nós não aguentamos. E para a administração municipal do Lubango, estas preocupações serão resolvidas nos próximos tempos. Fez o apelo de uma série de situações que nós tomamos boa nota e vamos tentar reagir de imediato. Também tomamos nota do posto de saúde. Parece o posto de saúde ser um posto muito pequeno pela demanda de gente que aflui aqui a este mercado. Vamos ver se é possível também melhorar o serviço, ampliar a infraestrutura. O mercado arrecada mensalmente para os cofres do Estado 8 milhões de coanças. Anda à volta dos 8, 6, 7 milhões por mês. Não é a conta agregadora que retorna via a administração municipal através de recursos próprios. Inaugurado em 2015 no âmbito do Programa Nacional do Urbanismo e maior mercado a céu aberto do sul do país, dispõe de 5.220 bancadas para comercialização de produtos alimentares e industriais diversos, das quais 1.248 destinadas aos vendedores de produtos perecíveis. A infraestrutura ocupa uma superfície de 61 hectares. O mercado alberga igualmente armazéns, bancos comerciais, creches, balneários públicos, parque de estacionamento, espaços verdes e um posto médico. Os parlamentos dos países de língua oficial portuguesa e Timor-Leste pretendem intensificar a cooperação com a União Europeia no encontro que decorre em Luanda. A Assembleia Nacional está a realizar o seminário de audição parlamentar sobre mecanismos de diálogo e políticas públicas que reúne as duas organizações. O seminário de audição parlamentar sobre mecanismos de diálogos de políticas públicas nos Palápio Timor-Leste com a União Europeia conta com o envolvimento dos deputados de diferentes comissões de trabalho especializado, presidentes dos grupos de acompanhamento e membros do Executivo. O que se pretende é discutir os moldes como decorre a cooperação entre os Palápio Timor-Leste e a União Europeia com preparação para o futuro, segundo a presidente da Comissão de Economia e Finanças, Ruto Mendes. O Acordo de Cooperação Comercial, mas que também rege a cooperação institucional, o Acordo de Cotonou, termina em março e novas negociações se aproximam. Este processo de engajamento dos parlamentos não pretende substituir o diálogo formal entre os Executivos, Palop-TL e a União Europeia. A segunda vice-presidente da Assembleia Nacional afirma que o assunto em abordagem neste seminário é de grande importância para a comunidade da qual Angola faz parte. Susana de Melo diz que o Acordo de Cotonou, em análise também neste encontro, tem como objetivo reduzir a pobreza e irradicá-la. O Acordo de Cotonou tem como objetivo reduzir a pobreza e a prazo irradicá-la e contribuir para a integração progressiva dos países ACP na economia mundial. Jochen Fernandes, especialista internacional em desenvolvimento e mecanismos de diálogo de políticas públicas, sublinhou durante a sua preleção a importância do relacionamento Palop e União Europeia no mundo complexo e incerto. Um dos desafios que nós temos para frente é repensar os fundamentos da cooperação entre a União Europeia e o SPALOP. Aqueles fundamentos do passado ainda vão continuar presentes e vão ser fundamentais. Vão continuar os laços históricos, políticos, culturais. Mas uma pergunta que eu gostava de fazer serão as razões que explicam a cooperação atual e que justificam a cooperação atual, será uma base suficiente para a cooperação futura no contexto pós-Cotonou. Cooperação económica, cooperação para o desenvolvimento e a vertente política são os três principais eixos do Acordo de Cotonou, em análise neste seminário. O ministro do Estado para a Coordenação Econômica afirmou em Londres que Angola vive um novo paradigma e um verdadeiro Estado de direito essencial para que haja confiança no país. As delegações de Angola e do Reino Unido rubricaram ontem protocolos de cooperação em várias áreas de investimentos. Manuel Nunes Júnior lembrou que o Reino Unido está na dianteira do desenvolvimento mundial e Angola vive o novo paradigma de governação para promover a instalação de uma economia de mercado devidamente estruturada que deixa de estar dependente do petróleo, conta com este país para diversificar as fontes de receitas. Citado na edição desta terça-feira do Jornal de Angola, o ministro do Estado e da Coordenação Econômica não tem quaisquer dúvidas que o Reino Unido, enquanto um dos principais centros financeiros do mundo, pode desempenhar um papel de grande relevância na canalização de investimentos necessários em áreas como agricultura, turismo, indústria transformadora, extrativa ou telecomunicações. A delegação angolana integrou ainda a ministra das Finanças, Vera Daves, o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, e o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou ontem uma nova política migratória do Reino Unido no pós-Brexit que vai defender as pessoas e não os passaportes, como acontece hoje na União Europeia, bloco A que o país deixa de pertencer a 31 deste mês. Para esta primeira cimeira de investimento do Reino Unido-África, Boris Johnson conseguiu a participação de 21 dos 54 países africanos, incluindo 16 chefes de Estado. E Angola deve aproveitar estes eventos mundiais para atrair investimento externo e vender a sua imagem de acordo com as reformas que estão em curso no país. A afirmação é do jornalista e economista Carlos Rosado de Carvalho, que lamenta a ausência do presidente João Lourenço na cimeira Reino Unido-África. Eu acho que Angola, e particularmente o presidente João Lourenço, tem que aproveitar todas as oportunidades que lhe dão em termos internacionais para divulgar aquilo que ele diz que é a imagem da nova Angola. Eu tenho a ideia e tenho a convicção de que nós não vamos conseguir diversificar a economia sem investimento direto estrangeiro. E, portanto, atrair investimento direto estrangeiro significa participar nisso. E, aliás, o responsável britânico dizia, porque há um novo paradigma com o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia. Porque o que é que acontece? Atualmente, naquilo que se chama União Aduaneira, nenhum país tem política comercial própria. O que é que acontece era, o Reino Unido, as negociações comerciais do Reino Unido eram feitas, aliás, como de todos os países membros da União Europeia, eram feitas pela Comissão Europeia, eram feitas por Bruxelas. Agora, o Reino Unido vai caminhar sozinho. Ao caminhar sozinho, passa a ter política comercial própria. Então, acha que é uma forma de marcar passos sólidos com a África e iniciar novas parcerias num contexto... Justamente, justamente. E eu acho que Angola e os outros países africanos também podem querer tirar partido disso. E depois é o seguinte, Londres é um dos principais, não o principal centro financeiro internacional. A Procuradoria-Geral da República afirma que a empresa contratada pelo Banco Nacional de Angola para a criação da linha de financiamento de 30 mil milhões de dólares não atua no ramo financeiro, mas sim na área do saneamento básico. O facto foi divulgado ontem em mais de uma sessão de julgamento do caso dos 500 milhões de dólares. Trata-se da empresa inglesa Resource Conversion, representada por Hugo Underwater, cidadão com nacionalidade holandesa procurado pela justiça angolana. A firma era a par da Mais Financial Service do empresário e agora arguido Jorge Gaudens Ponte Sebastião, duas das empresas que integravam o consórcio contratado pelo Banco Nacional de Angola para a mobilização do sindicato de bancos que disponibilizaria o financiamento de 30 mil milhões de dólares. Na sessão de julgamento desta segunda-feira, ficou-se a saber que, afinal, a Resource Conversion atua na área do saneamento básico ou recolha de lixo e não na área financeira. O facto que consta do processo foi denunciado pelo representante do Ministério Público, sem, no entanto, avançar mais detalhes sobre o assunto. Recorde-se que o ex-ministro das Finanças já tinha declarado em tribunal que duvidava da credibilidade das referidas empresas. Archer Mangueira chegou a questionar a experiência da Resource Conversion e da Mais Financial Service para a realização de uma operação daquela dimensão e que passa necessariamente pelo domínio do sistema financeiro internacional. Nesta segunda-feira, o Tribunal Supremo interrogou mais um declarante. No caso, o antigo diretor adjunto do Gabinete Jurídico do Banco Nacional de Angola. Álvaro Pereira tinha como principal missão a avaliação dos contratos submetidos à apreciação do governador do BNA e a criação de mecanismos para a defesa dos interesses do Estado Angolano. O jurista que foi ao BNA a convite de Walter Filipe está convicto que a transferência dos 500 milhões de dólares não foi ilegal e justifica com o facto de, naquela altura, existirem dois contratos que deram suporte jurídico à operação. O antigo responsável do BNA contraria também às alegações de que a transferência dos 500 milhões de dólares teria sido feita sem qualquer garantia. Álvaro Pereira declara que as empresas contratadas pelo Banco Central cumpriram esta cláusula dos contratos. A sessão de julgamento desta segunda-feira fica também marcada por mais uma ausência do antigo governador do Banco Nacional de Angola por motivos de saúde. Walter Filipe terá passado mal na última quinta-feira e, neste mesmo dia, foi mais uma vez levado de emergência para uma unidade hospitalar. E hoje prossegue mais uma sessão de audição dos declarantes a apresentarem seus argumentos de razão. O ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, voltou a sentar-se no Banco dos Reus. O jornalista Nuno Agnello entra em direto com mais informações. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Maria. O dia confirma-se, de facto, o regresso de Walter Filipe, depois de ter falhado a sessão de julgamento de ontem por motivos de saúde. Recordo que o antigo governador do Banco Nacional de Angola passou mal na quinta-feira da semana passada e hoje, no seu regresso ao Tribunal Supremo, explicou o que realmente se passa consigo. Walter Filipe começou por declarar que o seu estado de saúde é muito grave e que, em condições normais, teria solicitado a suspensão do julgamento e que só não o faz porque entende que o processo já se encontra numa fase muito avançada. Nesta intervenção em que faz o ponto de situação sobre o seu quadro clínico, o antigo homem forte do Banco Central recorda que sofreu uma intervenção cirúrgica recentemente no Reino de Espanha e que, por isso, está obrigado a regressar periodicamente àquele país da Europa para as revisões que se impõem. Walter Filipe disse ainda que, em Angola, a única unidade hospitalar que dispõe do aparelho capaz de controlar a evolução do seu problema cardíaco é a clínica Girasol. Mas acontece que este mesmo aparelho encontra-se avariado. O antigo governador do Banco Nacional de Angola declarou também que não tem condições físicas e psicológicas para acompanhar as sessões de julgamento do princípio ao fim. Por isso, pediu a autorização do Tribunal Supremo para ausentar-se algumas vezes da sala de audiência no sentido de tomar os seus medicamentos ou mesmo para relaxar, se for o caso. Já que Walter Filipe alega que o ambiente que se vive aqui no Tribunal Supremo e, mais concretamente, nas sessões de julgamento, tem contribuído para a subida da sua pressão arterial. De resto, e em relação à sessão de julgamento propriamente dita, hoje o Tribunal Supremo interroga mais um declarante. No caso, António Emerson Kanda, antigo diretor adjunto do Departamento de Gestão de Reservas do Banco Nacional de Angola. Recordo que foi este departamento que realizou a transferência dos 500 milhões de dólares para o exterior do país. O quadro sénior do Banco Nacional de Angola confirma que estava em serviço neste dia e que teria recebido orientações verbais do seu então diretor para executar a referida operação. Ora, o juiz entende que uma operação desta dimensão e em função dos valores envolvidos não devia ser executada apenas com ordens verbais, mas sim com a presença de um suporte documental, que no caso seria o contrato assinado pelo Banco Nacional de Angola e as empresas que são tidas como as promotoras do financiamento de 30 mil milhões de dólares que seriam captados para a economia nacional. O declarante admite também que está ligado a este caso desde o início do processo e que nesta altura já tinha identificado alguns riscos para o Banco Nacional de Angola caso a operação seguisse em frente, com destaque para o risco reputacional, já que não se conhecia o histórico nem a experiência das empresas contratadas pelo Banco Nacional de Angola para levar a cabo este esquema financeiro que tinha suporte, segundo dizem, de um sindicato de bancos que podia, nesse caso, angariar 30 mil milhões de dólares para serem investidos na economia nacional. António Emerson Kanda, antigo diretor adjunto do Departamento de Gestão de Reservas do Banco Nacional de Angola, ainda assim está convicto que a transferência dos 500 milhões de dólares para o exterior do país foi feita com toda a legalidade, porque, segundo confirma o declarante, havia, nesse caso, suporte jurídico dado pelos dois acordos assinados pelo Banco Nacional de Angola com as empresas, então, que deviam promover este financiamento com recurso ao mercado financeiro internacional. Boa tarde, Nuno, ele que está no Palácio da Justiça a acompanhar o julgamento. Walter Filipe já está de regresso ao julgamento depois da ausência ontem por motivos de saúde. O especialista em prevenção de sinistralidade rodoviária, António Bertelo, defende a aplicabilidade das 21 medidas aprovadas em 2014 para minimizar a situação dos acidentes de viação no país. Das 21 medidas indicadas que era preciso tomar para combater este fenómeno, só as tais duas é que foram, na realidade, aplicadas na sua totalidade. E, uma delas, a introdução na matéria curricular... Educação cívica e rodoviária. Muito bem, que foi uma luta ganha pela Direção Nacional de Viação e Trânsito junto do Ministério da Educação, a fim de começar a consciencializar as crianças e os jovens para este problema, porque já se percebeu que tudo o que é comportamental não muda por decreto. Claro. Muda por transformar a consciência das pessoas do ponto de vista comportamental. Veja, por exemplo, a segunda questão, que já foi tomada há algum tempo, a proibição da importação de peças usadas de automóveis, que é uma medida que veio, de alguma maneira, ajudar, mas, enfim, cujo resultado, olhando nós para os números, percebemos que não está realmente a resolver o problema. O que quer dizer que essas medidas, apesar de bem tomadas, há um conjunto de várias outras coisas que não o foram e que precisam de ser abordadas. Isabel dos Santos já reagiu às acusações que pesam sobre si, feitas por um consórcio internacional de jornalistas denominada Luanda Lix. Na investigação, a empresária é acusada de ter alegadamente transferido, de forma ilícita, a mais de 115 milhões de dólares da Sunangol. Na entrevista concedida à BBC África, Isabel diz que todos vão ficar a perder. Na primeira reação, após a divulgação do Luanda Lix, a empresária lamenta que Angola tenha escolhido este caminho. Na entrevista ao programa Panorama da Estação Pública de Televisão Britânica BBC, Isabel dos Santos argumentou que as autoridades angolanas embarcaram numa caça às bruxas muito seletiva. A empresária lamenta que Angola tenha escolhido este caminho e sublinha que todos têm muito a perder. Isabel Lix Santos argumenta que as empresas que lançou nos últimos 20 anos... ...estas alegações têm absolutamente nenhum lugar, e são completamente motivadas politicamente. Você diz isso, mas isso não são alegações causais de políticos, são os estados angolos, os procuradores, os juízes, eles vêm depois de você e dizem que você não fez algo minor, que você tem que te atender o Estado de bilhões de dólares. São extraordinário, serios alegações, e não eles merecem a resposta? Você vai voltar e afastar a justiça? Bem, esses são falsas alegações, e isso é parte de uma... ...orchestra de atacar. Então, há um atacamento de atacar, por um governo, que é completamente politicamente motivada, completamente afimado. Como eu disse, meus holdings são comerciales. Não há no proceeds from contracts, ou public contracts, ou money que foram deviados de public funds. Minha companhia são fundadas privadas. Nós trabalhamos com os bancos, os holdings são privados. Vamos lá e clare a sua nome. Bem, como eu disse, este é um protesto político atacado, então... Por que temos que ter a sua palavra para isso? A investigação, que deu origem ao Luanda Lix, começa a ter consequências a nível mundial. O nome da Isabel dos Santos foi riscado da lista de intervenientes do Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, e que vai contar com a presença de 50 chefes de Estado e cerca de 2.800 participantes. Já a consultora PricewaterhouseCoopers, PWC, confirmou ter cessado os contratos de serviços a empresas controladas por Isabel dos Santos. Na sequência da publicação de notícias que revelam transações suspeitas e esquemas alegadamente fraudulentos. E o jornalista Carlos Rosado de Carvalho, o único jornalista angolano que fez parte da investigação do Luanda Lix, afirma que os órgãos judiciais do país têm as matérias de facto para avançarem com outros procedimentos de investigação. O também economista considera que os jornalistas envolvidos nesta investigação fizeram a sua parte e o executivo angolano têm a oportunidade de mostrar ao mundo que a impunidade acabou. Por um lado, esta divulgação vai, o que é que vai pela cabeça das pessoas, do estrangeiro? Lá estão estes tipos dos angolanos, uma data de corruptos que confirma aquilo, a imagem que a gente tinha de Angola. Esta é por um lado. Mas depois, por outro lado, nós temos aqui uma oportunidade também de mostrar ao mundo que há um novo paradigma e esse novo paradigma é o fim da impunidade. E, portanto, isto também é um problema, inicialmente, que confirma ou poderá confirmar a má imagem que nós temos, mas cabe-nos a nós alterar essa imagem. E nesta vertente, você acha que a empresária Isabel dos Santos poderá regressar ao país e poder enfrentar a justiça? Pois, há aqui uma coisa que eu queria deixar clara. Isabel dos Santos não está condenada, nem foi condenada. E os jornalistas não são juízes. Os jornalistas fazem a sua investigação jornalística. Quem tem que julgar Isabel dos Santos, se houver lugar a algum julgamento, são os tribunais. Portanto, nós jornalistas não julgamos ninguém, nem Isabel dos Santos está condenada. Isabel dos Santos só está condenada, se for condenada, se for julgada por um tribunal e se a sentença transitar em julgado. Os jornalistas fizeram o seu trabalho. Tiveram acesso a documentos e divulgaram informação que consideram de relevância de interesse público. O que a guerra está em condições de levar a frente a este processo? Bom, sabe que algumas das pistas lançadas pelo Luanda Lix são conhecidas. Por exemplo, esta questão dos dinheiros que foram pagos através do Dubai, tanto quanto se sabe, foi objeto de uma queixa apresentada por Carlos Saturnino junto da Procuradoria-Geral da República. Aliás, de acordo com o Procurador-Geral, o que é que acontece? Esta queixa terá dado lugar a uma intimação a Isabel dos Santos, Isabel dos Santos terá recebido a intimação de manhã e, entretanto, à tarde ou à noite viajou para fora do país e nunca mais voltou. Isto temos que perguntar à Procuradoria-Geral da República ou a Isabel dos Santos. Eu queria deixar claro aqui para todos que é, os jornalistas não são juízes. Os jornalistas têm informação, divulgam a informação que consideram ser de interesse público. Agora é problema dos tribunais. Há muita coisa que os tribunais já faziam que, eventualmente, estaria em investigação. Por exemplo, o comunicado da Procuradoria-Geral da República também já fala no empréstimo que a Sodiam contratou junto do BIC, que é um banco participado por Isabel dos Santos, para emprestar a uma empresa onde a Sodiam tinha relações com o marido de Isabel dos Santos, sindicador Colo. Portanto, estas coisas, algumas coisas que foram reveladas e constituem novidade, mas há outras coisas que também já estavam a ser investigadas pela Justiça. Portanto, não acabou necessariamente o trabalho do jornalista, 715 mil documentos não foram todos vistos. É provável que possam acontecer novos desenvolvimentos. Os próprios jornalistas que não participaram na investigação e que agora têm acesso a documentos, também podem eles próprios desenvolver as suas próprias investigações. E temos do lado a Justiça Angolana, e também a Justiça Internacional, onde há indícios, onde há evidências, mas isto são indícios. É o fim do império de Isabel dos Santos? Pode ser o princípio do fim. O Ministério da Educação procedeu esta manhã a entrega de prémios aos vencedores do concurso de redação nas escolas secundárias da SADEC. De acordo com o Viriato Neto, Diretor Nacional de Avaliação e Acreditação do Ministério da Educação, há uma melhoria nas propostas de redações apresentadas pelos estudantes angolanos do ensino secundário. Nós, Angola, aderimos em 2002, e em 2010 tivemos a sorte de, a nível regional, ficarmos em segundo lugar, para dizer-vos também que a redação da SADEC, a nível do país, começa pela redação na escola, depois fizemos os concursos provinciais e daí o concurso nacional. Quero dizer que este resultado do concurso nacional é que nos leva, portanto os três primeiros classificados, é que nos leva a concorrer a nível da região. Dizer também que o ano passado, 2019, nós obtivemos, tivemos três jovens que venceram a redação nacional e concorreram a nível regional. O concurso a nível regional tivemos a sorte, pela posição que obtivemos, das 48 redações que participaram a nível da região, ficámos em sétimo lugar. Vamos fazer uma curta pausa, volte conosco, até já. Que vai permitir os cidadãos a fazerem denúncias da ligação gratuita para o 119. Ao longo do ano 2019, relativamente à pequena corrupção, tenho de perceber que ela teve início em agosto de 2019. Portanto, a partir dessa data, até dezembro, nós tivemos 69 casos de corrupção, 112 casos de mau atendimento público, tivemos 38 casos de extorsão e também tivemos 12 casos de peculato. Só a nível de Luanda? Essencialmente, há uma densidade de estatística, mais em Luanda, porque, como sabem, a IGAI, no presente momento, é um órgão que tem apenas, digamos, a sua base em Luanda. Foram 29 detenções. O Ministério do Ambiente procedeu ao lançamento do Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental, CIA. A plataforma digital visa tornar mais fácil o processo de licenciamento ambiental, reduzir o tempo de resposta para atribuição da licença e melhorar o ambiente de negócios no país. Os empresários com interesses nas áreas de exploração ambiental têm agora a vida mais facilitada. O CIA, Sistema Integrado Ambiental, lançado nesta segunda-feira pelo Ministério do Ambiente, traz soluções tecnológicas inovadoras, onde o requerente nem vai precisar de ser de casa para solicitar a sua licença. A plataforma é o Sistema Integrado do Ambiente, CIA. É uma plataforma eletrônica, ou seja, ela é baseada totalmente na internet. Ela pode ser acedida a partir de qualquer ponto do país, e, quizá, do mundo. E ela está disponível 24 horas por dia. Com este sistema, estará reduzida a burocracia e melhorada a capacidade de resposta. Já a contar com a nova legislação ambiental a ser aprovada, que reduz o tempo de emissão da licença, de 120 para 40 dias. O objetivo dela é exatamente o negócio, que uma das grandes exigências é a desburocratização, a agilidade dos processos, e também vai contribuir para a desconcentração administrativa, uma vez que ela está disponível para ser implementada em todo o território nacional. O presidente da Associação e Defesa do Ambiente considera a iniciativa uma mais-valia, mas chama a atenção para a necessidade de se assegurar que o mesmo seja execuível. Com o sistema, o número de papel vai diminuir. Com este sistema, o número de pessoas a fluir no mesmo departamento também vai diminuir. Mas é importante aqui salientar que é preciso prestar atenção na manutenção do sistema, porque o sistema em si é bem-vindo. Mas agora, como vamos fazer a manutenção? Será que temos técnico suficiente para o fazer? Será que temos internet suficiente para manter o sistema no ar? Atualmente esse sistema comporta apenas o processo de licenciamento ambiental, mas dizer que até o final do primeiro semestre do correntano, nós queremos ter outros serviços que o Ministério presta a nível da plataforma. Não se fez menção em relação ao número de empresas ou entidades que aguardam pela emissão de suas licenças, mas sabe-se que existem em todo o país mais de 250 empresas licenciadas. Foi aberto hoje o portal para as candidaturas referentes à venda livre de habitações. Na centralidade do Zango 5000, o Ministério do Ordenamento do Território e Habitação fez saber que o portal só estará disponível aos candidatos a partir do dia 27 deste mês até o dia 5 de fevereiro. Vamos esclarecer as modalidades de acesso para a compra de habitações no projeto habitacional do Estado através do portal de candidaturas para a venda livre de habitações na centralidade do Zango 5. A centralidade do Zango 5 foram construídas 7.964 unidades habitacionais. Repito, 7.964 unidades habitacionais. Desse grupo de unidades habitacionais foram já comercializadas em dois grupos, a saber, a função pública que corresponde a 40%, a grandes empresas públicas e privadas que correspondem a 30% do universo de 7.964. Ora bem, com a abertura do portal estarão disponíveis neste momento para a comercialização livre 2.390 unidades habitacionais. Repito, estarão disponíveis para a venda livre 2.390 unidades habitacionais que correspondem a 30% do global das habitações existentes. Poderão ainda ter acesso a estes projetos habitacionais, os reformados, os pensionistas, funcionários de diversos departamentos ministeriais que não foram contemplados na primeira fase, cujos rendimentos sejam compatíveis com o valor das prestações ou rendas mensais das habitações a que se candidatam. Hoje estamos a proceder à abertura do portal, mas queremos dizer que o portal não irá funcionar hoje. O portal terá o seu início, o seu funcionamento a partir de 27 de janeiro do corrente ano. Isto porquê? Para darmos tempo que os candidatos preparem, reúnem os seus documentos, as declarações de serviço, quem não tem bilhete de identidade, tratar o seu bilhete de identidade, quem não tem o NIF, tratar o NIF e outros documentos que sejam necessários. A partir do dia 27, quando for em zero hora, o portal está à disposição de todos os candidatos. 27 de janeiro, em zero hora, o portal está a acesso à população. E ele terá uma duração de 10 dias seguido. Inicia dia 27, 24 sobre 24, durante 10 dias e finaliza a meia-noite do dia 5 de fevereiro. Alguns líderes religiosos finaltecem a iniciativa do Presidente da República em anunciar o início das transmissões em direto das plenárias da Assembleia Nacional. Para o secretário-geral da Igreja Evangélica Reformada de Angola, Iera, o Presidente da República foi visionário com esta iniciativa. Para mais transparência, é muito bom, porque quando todos nós, como cidadãos, estamos a acompanhar, faz-nos muito bem esta abertura da sua excelência, Sr. Presidente da República, é muito apaludida por todos nós, como cidadãos. E, particularmente, nós na Igreja Evangélica Reformada de Angola, estamos mesmo solidários com estas medidas. Já o Bispo da Igreja Anglicana em Angola diz ser uma medida que já devia estar em vigor. O que o Presidente da República acaba de fazer é o cumprimento cabal da Constituição. Porque a Constituição recomenda que as sessões ordinárias da Assembleia Nacional sejam publicadas em direto para o povo também acompanhar. E o Presidente, ao autorizar isto, é um ganho para a própria democracia. Dom André Soares afirma que, com esta medida, os deputados terão mais trabalho nesta legislatura. Porque o que estão lá na Casa dos Leis resulta da eleição do próprio povo. São nossos representantes. Uma das coisas mais positivas que poderá ser é para nós acompanharmos os nossos representantes. Se estamos sendo muito bem representados por eles ou não. Porque há quem passa lá o tempo a dormir. De lembrar que o Presidente da República anunciou esta medida durante a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo ao corpo diplomático acreditado em Angola. Vamos para mais uma curta pausa de já. De uma recuperação com a economia do globo a crescer com mais força este ano que em 2019. São números melhores que os da última previsão, mas é preciso alguma cautela ao analisá-los, como esclarece a diretora do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva. Enquanto em outubro a previsão econômica se resumia em duas palavras, abrandamento sincronizado, a atual, peço desculpa por ser mais longa, resume-se em quatro palavras, estabilização provisória, fraca recuperação. Segundo as novas previsões, a economia global deve crescer 3,3% este ano, depois de 2,9% no ano passado. Na zona euro, há um pequeno aumento do ritmo de crescimento dos 1,2% para 1,3% e no que toca aos Estados Unidos, há um abrandamento. A economia deve crescer 2% depois de 2,3% em 2019. A economista-chefe do FMI defende que as relações China-Eua têm uma influência decisiva nestes números. Um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, mesmo numa primeira fase, se for duradouro, pode reduzir o impacto negativo das tensões comerciais no PIB mundial do 0,8%, que tínhamos previsto em outubro para os 0,5%. Esta melhoria nas perspectivas econômicas, não só na Europa, como a nível global, é motivada, sobretudo, pelas taxas de juros mais baixas, uma tendência que se verifica em todas as principais economias, que estimula o consumo e logo o crescimento. Cerca de 2 mil bilionários do mundo tinham em 2019 mais riqueza do que 4,6 mil milhões de pessoas que representam 60% da população mundial. O alerta é da Oxfam, segundo a qual a desigualdade econômica e de gênero está fora de controle. Ao mundo de extremos, assiste-se a um aumento da riqueza e ao aprofundamento da pobreza. O ano de 2019 continua a tendência dos últimos anos. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres aumenta cada vez mais, como ilustram os números do relatório da ONG Oxfam, Tempo de Cuidar, que marcou o arranque do Fórum Econômico Mundial de Davos. Segundo o relatório, os 2.153 bilionários do mundo tinham mais riqueza do que 4,6 mil milhões de pessoas. 1% dos mais ricos do mundo possuem mais do dobro da riqueza do que quase 7 mil milhões de pessoas. E os 22 homens mais ricos detêm mais riqueza do que todas as mulheres de África. A Oxfam diz que o trabalho não remunerado ou mau pago, geralmente realizado por mulheres, está a alimentar a desigualdade. A ONG afirma que acabar com a desigualdade de gênero está entre as soluções, juntamente com a atributação dos mais ricos e o investimento em infraestruturas. Espera-se uma resposta dos líderes mundiais reunidos em Davos, que vai ser acompanhada de perto. Atualidade desportiva após um curto intervalo. Até já. Angola conhece hoje os adversários da fase de apuramento ao Mundial de Futebol, que terá lugar no Catar em 2022. O sorteio acontece às 18h no Cairo, Egito. O comentador Dinho Soares avança a composição dos potes. Vão ser 10 grupos de 4 equipas. Apura-se apenas o vencedor de cada grupo para a terceira fase. Depois ficam 10 equipas. O sorteio vão jogar 2 contra 2 e apurar os 5 que vão ao Mundial. Angola, infelizmente, está no pote 4, portanto vai levar com o tubarão em cima. Esperamos que não aconteça levar com 2. Rapidamente dizer, no pote 1, cabeças de sério, está Senegal. Estão Senegal, Tunísia, Nigéria, Argélia, Marrocos, Gana, Egito, Camarões, Mali e República Democrática do Congo. Pote 2, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Costa do Marfim, África do Sul, Guiné, Conacri, Uganda, Cabo Verde, Gabão, Benin, Zâmbia e Congo, Brazzaville. Pote 3, Madagascar, Mauritânia, Líbia, Moçambique, Quénia, República Centro-Africana, Zimbábue, Níger, Namíbia e Guiné-Bissau. Até Guiné-Bissau já está um pote acima de nós. Pote 4, os nossos companheiros, Malawi, Angola, Togo, Sudão, Ruanda, Tanzânia, Guiné-Equatorial, Etiópia, Libéria e Djibouti. Portanto, estes são os potes. Já há dinheiro para que a Seleção Nacional de Futsal viaje para Marrocos, onde vai decorrer o africano da modalidade. Depois de muitas incertezas, o Ministério da Juventude do Esporto já disponibilizou dinheiro para que a Seleção Nacional de Futsal possa participar no campeonato africano que vai decorrer em Marrocos. Está cautelado. Aliás, nós tínhamos plena confiança no Ministério de Tutela. Conseguiu disponibilizar as verbas e com isso temos os problemas todos resolvidos. Ainda assim, a Seleção Nacional já não vai estagiar na província da Huila, como estava previsto pela equipa técnica. As razões são apresentadas pelo diretor técnico do 5 Angolano. Penso que a disponibilidade das verbas aconteceram tardiamente e então tivemos que refazer a programação. Vamos trabalhar simplesmente em Luanda. O estágio começou hoje. Vamos ficar hospedados no hotel Rainha Ginga, no Morro Bento. E no dia 26 partiremos então para o palco da competição. O campeonato africano de futsal arranca no dia 29 do corrente mês. Angola estreia-se diante de Moçambique neste mesmo dia. Zoran Maqui pode ser o próximo treinador da principal equipa de futebol do Petro de Luanda em substituição de Tony Cozzano. A notícia faz manchete na edição desta segunda-feira do Jornal dos Desportos. A notícia ocupa quase toda a capa do jornal e pode ler-se. Tony Cozzano na porta de saída do emblema tricolor e em letras garrafais, Petro negocia Maqui. Pode ler-se ainda na parte inferior à fotografia do treinador. O estado de graça do espanhol do comando da formação do catetão pode ter chegado ao fim. O Jornal dos Desportos apurou de fonte segura que a direção do clube liderada por Tomás Faria iniciou contactos para a contratação do treinador sérvio. Zoran Maqui conhece bem o futebol angolano. O seu maior feito foi ter levado o 1º de agosto às meias finais da Liga dos Clubs Campeões Africanos em futebol. A cidade do Grupo C da competição da CAF deixou o Idade na 2ª posição do Grupo C. A 4 pontos do líder Sandals, também em 2º lugar no Campeonato Marroquino, com 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 22 golos marcados e 9 sofridos. Em Angola, Zoran Maqui tem passagens pelos clubes como Cabo Escorpio do Palenca, Sagrada Esperança da Lunda Norte e 1º de agosto. E a direção do Petro de Luanda já reagiu a esta informação. O clube tricolor fez ser falsa a notícia, já que não há qualquer intenção de rescindir com o Tonico Sano. O Petro reagiu na sua página oficial do Facebook, a notícia que faz manchete no Jornal dos Desportos, sobre a hipotética contratação de Zoran Maqui. O Atlético Petroles de Luanda vem desmentir a mesma, pois não houve qualquer contacto da nossa parte, como diz a matéria. É que não existe nenhuma intenção de rescindir com o atual treinador. E Tonico Sano sabe disto. Sim, claro, claro, homem, sim. Sim, depois de acabar a primeira volta na liderança, por empatar um jogo em casa, a minha opinião, fora que não estou capacitado, acho que igual tinha que estar internado um psiquiatra. Eu assumo as críticas e a opinião dos adeptos, mas não altera nem atrapalha o mais mínimo a minha perspectiva. Eu tenho as mesmas pulsações, eu tenho a mesma atitude, a mesma reação, ou se batem palmas, que se impedem a minha situação. Os sentimentos os deixo em casa, para o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, a minha irmã. Não tenho sentimentos no futebol. Tonico Sano, com voto de confiança da direção do Petro de Luanda, para continuar à frente da equipa principal de futebol, que neste fim de semana joga com o Sandals da África do Sul, para a quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões Africanos em Futebol. O Petro é nesta altura o último classificado com dois pontos, contra desde o líder, os sul-africanos do Mamelodi Sandals. Na segunda parte, logo aos oito, após bate-rebate na meia-lua, Lucas Leiva deu para o angolano Bastos, que bateu colocado, e fez o quarto da Lásio no jogo. Na sequência, Alberto finalizou, mas Omar Gouley evitou o golo com a mão, na área, no penalti.